Música de introdução Fala rapazes da beleza? Um vídeo que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na média série de Pokédex, Pokédex Bom, qual que é a série, galera? Qual que é o objetivo da série pra quem não conhece? Bom, a linha de basicamente vai ter que capturar todos os pokémons disponíveis na nossa Pokédex Que são mais de 600 pokémons Então, meu, vai dar um puta de um trabalho, velho Bom, eu espero que vocês continuem apoiando a série Se você quer que a série continue, mano, só vai depender de vocês Então, mano, já deixe aquele likezão maroto aí embaixo e é nóis, demorou, galerinha? Bom, no Diablo a gente capturei esse Ground Moon, né, velho? Que até ele morreu, mano, ele morreu por um Spear, amor Eu lembro, né? Bom, deixa eu pegar isso daqui pra gente pegar... Começar a plantar nossas coisinhas, né? Bom, beleza Bom, eu tenho 18 look pixel moon ainda, né, velho? Dá pra fazer um negócio bacana Primeiro, vamos fazer isso daqui, ó Vamos fazer isso daqui, ó Fazer uma crafting table Se você perdeu, galera, ontem à noite saiu um episódio dessa série aqui, mano Então corre aí no canal conferir, demorou? 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 Bom, eu vou fazer de... Vou fazer cenoura Porque cenoura é a melhor coisa Mano, tem um pokémon fazendo... Que tá me irritando, velho Sério Bom, vamos fazer aqui, então Olha Olha que coisa chata Eu vou matar ele, pera, ele tá me irritando Beleza, a gente fez 16 Tá, que pokémon que tá me irritando, velho? Cadê esse pokémon, mano? Cara Quem que é o mal de tio, velho? Nossa, que chato que ele é Tá, beleza Bom Vamos por aqui, vamos por aqui Vamos tentar fazer o máximo que a gente consegue aqui, ó Beleza A gente fez todas 90%, né? Vamos jogar fora, jogar fora, jogar fora Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Nossa, isso tá 36? Não, 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 não Mais fácil fazer assim, ó Mais fácil e mais econômico, ó Deixa um pouco de ouro aqui E... Beleza Beleza Agora vamos separar aqui, ó Vamos fazer mais essas... Nossa, tem mais 22 cenouras, mano Meu Deus Aqui E aqui Beleza Mais 8 Eu acho que eu vou fazer mais, velho Eu acho que eu vou fazer mais Será que compensa, mano? Ai, não sei se compensa, velho Isso que é complicado Ai, tá Vamos fazer mais um pouco, vai Vamos fazer mais um pouco Ai, mano Que dó de gastar esses ouro Mas, mano Se eu não gastar com isso Eu vou gastar com outra coisa Então, olha Acho melhor gastar mesmo, vai Beleza Agora vai acabar Vai acabar os ouro Vai acabar os ouro Beleza Tá tranquilo e favorável Tudo tranqu... Tudo tranquilo e favorável Beleza Deixa eu jogar aqui Joga fora Joga fora Joga fora Joga fora Glowstone é bom fazer Doce raro depois Joga fora Joga fora Joga fora Joga fora E joga fora Beleza Bom Agora vamos pegar aqui Vamos colocar isso tudo aqui Na crafting table E vamos pegar aqui Beleza Aí já sobrou uma coisinha Beleza Bom Eu espero que venha algum pokémon bom Alguma coisa decente Que, mano Tá complicado Vamos lá Uma chicorita Uma chicorita Sério isso? Uma chicorita Uma chicorita Uma mesa de encantamento Um onyx Mano Tô ficando chateado Tô ficando chateado Galera Tô ficando simplesmente chateado Tá complicado Tá complicado Tá complicado Nether Star Tá bom Tá bom Tá bom Um ivisauro Mano Ah, mano Tá de sacanagem Que é a minha cara Né, velho Um cuilava, mano Um cuilava Um cuilava Um cuilava Qual que é a probabilidade De vir um cuilava Numa look block De quase 100 Mano Eu vou fazer uma de 100 Eu vou fazer uma de 100 Eita Ah Eu fiz caca Fiz caca Fiz caca Fiz caca Nossa Fiz caca, velho Nossa Fiz a look block errada, velho Era pra fazer com 90% Mano Eu fiz com 30, mano Por isso que não tá vindo tanta coisa Ó Se eu pegar uma de 90 Vai vir uma coisinha Ai meu Deus Ai meu Deus Não, 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 não Beleza Saímos 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 E tamo dando um templo, velho Ô Esses templos Eu acho que é a coisa mais chata Da look pixelmon, velho Sério Eu acho que é a coisa mais chata Da look pixelmon É esses templos Sério, mano É muito chato, velho É muito chato Tá, beleza, né Fiz merda Ó Um exact control, mano Que legal, mano Faz tempo que eu não vi um dele no Minecraft Se... Viper Ai, mano Eu tô muito triste Ah, mano Tá de brincadeira com a minha cara, né, mano Tá de brincadeira com a minha cara Ah, um Warvesta, cara Um Warvesta, cara Um Beldom Ó, agora é tudo de... Ah, mano Ah, sabe o que eu vou fazer? Beleza Fiz de 100% agora Fiz de 100% Fiz de 100% Ai, meu Vamos lá, galera Essa daqui vai ser a look pixelmon Que, mano Vai dar pra gente algum lendário Vamos lá, então Vamos lá, então, mano Deixa aquele like maroto aí embaixo, galera Pra gente, mano Conseguir um lendário legal agora, velho Então, mano Deixa o like Deixou? Então, deixou, né Que, mano A gente abriu 18 look pixelmon E nenhuma Veio nada Vamos lá Ai, meu Deus do céu Meu Deus Sério isso? Qual que é a probabilidade, mano Numa look pixelmon De 100% De... De sorte Vem coisa de azar Qual que é a probabilidade Não vou carona Ah, mano Eu tô ficando muito triste Ah, mano Eu tô ficando muito triste Eu tenho mais duas look pixelmon só, velho Eu tenho mais duas look pixelmon só, mano Tá complicado, né, vida Tá complicado Um charizard, ó Um peitoral Ai, mano Você tem noção que a gente gastou Tudo que a gente tinha Tudo que a gente tinha A gente gastou Pra abrir essas look pixelmon E não veio nada É complicado Complicado, galerinha Complicado Complicado, velho Pelo menos a gente tem um ground, né A gente tem um groundão Um graudão Tal, 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 tal Mas, mano Complicado, não, hein, mano Complicado, hein, velho Tá, beleza Eu vou fazer aqui um machado Porque... Porque sim, mano Porque eu tô afim de fazer um machado Pra pegar aqui Beleza Vamos então pegar um pouco de Maneia Aqui Bora lá Aqui Ah, mano Será que agora O que eu vou ter que fazer Tipo A look pixelmon Zero, 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 zero Zero, tipo Mano Do zero, mano Do zero Eu vou tentar pegar Esse vou carona, mano Será que fica? Será que fica? Não vai ficar, né Não vai ficar Mano, eu não sei porquê Mas no desenho, mano Tinha um... O meu carona era tipo Um deus, né, mano Não vai ficar, sério Eu nem sei o que a GS Ball faz, mano Na moral, velho Ai, dane-se Tá, temos que achar Um lugarzinho legal Pra gente ficar, velho Temos que achar Um lugarzinho legal Pra gente ficar Aqui não tá dando não Aqui não tá dando não Tá complicado, minha vida Tá complicado, galerinha Tá complicado, tá complicado Tá complicado, velho Sério Tá... Tá tenso Tá tenso, velho Bom Infelizmente Hoje a gente abriu O look pixelmon pra caramba E não deu só Opa O que a gente achou? Botando understone Não é tão bom assim, né, mano Digamos Só serve pra evoluir mesmo Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu entendo Eu entendo Eu entendo Bom Boa então, galera Pro próximo episódio Fazer mais look pixelmon, velho Porque... Opa De novo, mano Eu falando de look pixelmon E de novo aparece o negócio O que veio? Veio um water gem, mano Não vou pôr no ground Porque é de pokémon aquático Essa gema Ó, tem uma caverna Livou um mineral nessa caverna aqui Aqui Aqui, beleza Beleza, beleza Beleza Eu acho que essa caverna é legal, mano Nossa, ela é bacana Ela é bacana Ela é bacana, ó Tipo, tem ouro aqui Ó, ó Olha que ravina boa, velho Será que tem dima aqui, mano? Bro Bro Cuidado com lava Tá sem keep inventory Ó, lápis lazuli Eu precisava mesmo, mano Vai precisar de ouro pra caramba Aqui, ó Mais ouro Ouro pra caramba Vai precisar Vai precisar de redstone pra caramba Vai precisar de apricorn Vai precisar de muita coisa Pra gente fazer a nossa look pixelmon, mano Acontece, né, cara? Acontece Bom Deixa eu pegar esses carvões aqui, velho Daí a gente dá uma iluminada bacana Aqui, ó Aqui, ó Mano, eu tenho uma masterball, mano Vai perigoso a gente perder essa masterball, mano Se a gente ficar morrendo, ó Iron aqui, mano Ó, ótimo Ó, ótimo Ó, ótimo Ó, ótimo Ó, ótimo Ó, ótimo Ironzinho aqui Vai dar aquela valorizada em nós Que... Teria achar um Dima mesmo Mas eu não vou achar Mas, bom, galera Eu vou fazer tudo isso em off, mano Porque eu acho que fica chato, mano Vocês verem uma mineirana e tudo mais Tá ligado? Então, meu Se você curtiu a série Quer que ela continue Por favor, não esquece de avaliar aí embaixo Com o seu like, seu favorito Porque ela é muito Mano, é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Então, mano Se você curtiu Deixa que é likezão maroto aí embaixo, beleza? E também me segue no Twitter No Instagram E no Snapchete Beleza, hilerinha? Então é isso aí, meus amores Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like favorito Como é que vocês tenham achado E é mais, galera Um beijo pra vocês Um abraço E hoje eu estou com as armas Meu Deus do céu Tchau, galerinha